Cristina Caras Lindas reage à morte de Linda de Nunca souberam dar-lhe o grande valor que tinha. Cristina Caras Lindas recordou com carinho Linda de Souza, que morreu vítima da Covid-19. Linda de Souza morreu esta quarta-feira, 28 de dezembro, vítima de uma insuficiência respiratória provocada por sequelas da Covid-19. Cristina Caras Lindas reagiu à morte da cantora na sua página de Facebook e recordou uma entrevista que lhe fez há vários anos. Talvez porque tenha vivido em vários países, porque me roubaram a minha terra. Saiba entender e sentir a vida e as canções de Linda de Souza nunca souberam dar-lhe o grande valor que tinha. Senti a sua mágoa quando uma vez a entrevistei, começou por contar a ex-apresentadora de televisão. Sinto a tristeza dos inadaptados e incompreendidos, acho que foi o que ela sentiu sempre. Paz e muita lusão destideiros, nasceis-te para brilhar e assim continuarás. Completou.